Os dados da Organização Mundial de Saúde impressionam. No mundo, são mais de 400 milhões de doentes mentais. Cabe ao Estado garantir a segurança dessas pessoas quando elas estão internadas em hospitais públicos. E a negligência de quem deve proteger pode custar caro. Rio de Janeiro, novembro de 1990. Maria Augusta Sampaio é internada pela família neste hospital psiquiátrico do governo. A jovem de 28 anos é acomodada num quarto com outras quatro pacientes. Todas têm distúrbios mentais graves e comportamento agressivo. No dia seguinte, Maria Augusta é encontrada morta com sinais de estrangulamento. Ou seja, não foi feito nenhum tipo de eleição, de escolha na hora de separar. Olha, esses pacientes aqui, eles têm uma conduta grave. A assassina, uma mulher de 40 anos, era moradora de rua e havia sido internada poucos meses antes. Na época, era procurada pela polícia por outro homicídio. Ela despejou um balde de água fervendo no marido, que acabou morrendo. Quatro dias antes de matar Maria Augusta, a mulher havia tentado enforcar outra paciente. E horas antes do assassinato, agrediu dois enfermeiros. A família processou o hospital por negligência. A direção do centro psiquiátrico alegou que mantinha a mulher amarrada e sedada quando os médicos não estavam por perto. Mas em depoimento, os enfermeiros reconheceram que não era difícil ela se soltar das amarras. Para o desembargador, a responsabilidade pela morte de Maria Augusta é a do hospital. Sabia-se que ela era uma pessoa que tinha corriqueiramente ataques de violência e tudo. De modo que isso exigiria um cuidado maior que não houve. A justiça determinou que a União indenize a família em um milhão e meio de reais. Um valor considerado alto demais por quem defende o governo nos tribunais. A Advocacia Geral da União considera razoável, num caso como esse, o pagamento de no máximo 100 mil reais. Mas para o desembargador, além de reparar a família pelo dano, é fundamental que a indenização cumpra outras duas funções. Punir e, acima de tudo, educar o responsável pela negligência. É uma espécie de dizer, olha, presta atenção, cuidado para não acontecer de novo isso, né? Mas a advogada da União sustenta que o valor a ser pago deve considerar a condição econômica da família. E que, por lei, não pode resultar no enriquecimento da vítima. Para Glaucia Souto, mesmo que os parentes fossem ricos, o valor ainda seria excessivo. Foi um valor muito alto considerado para os parâmetros de hoje em dia, do padrão de vida da população brasileira. Os 50, 100 mil reais é um valor mais do que razoável. O advogado da família admite que 100 mil reais é um valor razoável para os parentes de Maria Augusta. Mas afirma que não seria suficiente para punir a União. Para o porte da União Federal, 60 mil reais, 100 mil reais, isso é zero. Agora, o dia que a União Federal, ela desembolsar um milhão e meio, num primeiro caso judicial. No segundo caso, ela desembolsar mais um milhão e meio, no terceiro, ela vai pensar. No quarto, talvez não aconteça. A representante da União rebate, afirmando que quem vai pagar a conta é o cidadão. Porque esse valor vai deixar de ser utilizado em saúde, em educação. Um sacrifício que para José Marco tem tudo para ser compensado. Para o advogado, o rigor na punição pode ajudar a melhorar a qualidade dos serviços prestados no Brasil. Significa fazer com que a União Federal, através dos seus dirigentes e outras instituições ou entidades, inclusive de cunho particular, passem a repensar nas condutas que elas adotam no momento em que assumem a responsabilidade ou por um paciente, ou por um preso, ou por qualquer outro ato da vida civil. A União informou que vai recorrer para tentar reduzir o valor da indenização. E uma informação importante, em situações como essa, a lei permite que o Estado processe os servidores envolvidos para que eles devolvam aos cofres públicos o valor da indenização. É o que se chama ação de regresso.